Tá tudo bem Com minha alegria Que comigo não tem pra ninguém Pode querer Pode pedir que eu não vou te negar Vou te negar, eu vou te negar Você vai ver E entre nós o bicho vai, vai pegar Eu vou botar um ensopado no teu prato Você vai ter comida boa Vai ser tão bonito Bom demais, bom demais Vamos viver a vida inteira Sem bobeiras, de maneira rindo à toa Vai ser tão bonito Bom demais Vai, 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 vai Ser 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 bom demais Tá tudo bem, traz a lona que eu trago o circo Abre a jaula que eu não pago o mico Que eu tô louco pra ser teu neném Tá tudo bem, tá tudo bem Faz a letra, faça a melodia Vem sorrir com minha alegria Que comigo não tem pra ninguém Pode querer Pode pedir que eu não vou te ligar Você vai ver Que entre nós o bicho vai, vai pegar Eu vou botar um ensopado no teu prato Se vai ter comida boa Vai ser tão bonito Bom demais, bom demais Vamos viver a vida inteira Sem bobeira e de maneira rindo à toa Vai ser tão bonito Bom demais Vai, vai, vai Ser bom demais Vai, 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 vai Ser bom demais Vai, 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 vai Ser bom demais Ser bom demais Ser bom demais